Olha, já está entardecendo, eu vim passar o óleo nin com a minha bombinha aqui. O óleo nin é um chachezinho que a gente compra e uma colherzinha de enxofre. Mistura tudo numa vasilhinha, põe na bombinha e vem aqui passar. É ótimo, é repelente. E assim, é o entardecer. Depois que o sol entra, né, pra não ter problema de queimar. Esses bichos não vão ficar comendo minhas plantas não. Vamos lá mais uma vez. Eu tenho uma bomba maior, só que ela não está segurando o vácuo dentro. Essa aqui está. Bicho, não vai ficar triturando não. E é bom, né, o óleo nin, ele é um repelente. Ele é... demora um pouquinho pra fazer efeito. Mas ajuda bastante na proteção das folhas. É isso aí. Acabar de passar aqui. Já está entardecendo. O sol já se foi. Olha lá. Está lindo e maravilhoso tudo aqui. E eu estou ainda aqui na roça, né. Se a gente não cuidar, os bichos cuidam. E vira chuva. E então, como é que está escondido? Sim. E aí Obrigado.